E aí rapaziada, o treino hoje foi usando esses três objetos Essa prancha de equilíbrio, a medicina de bala, três quilos E mais a borracha, o elástico pra perna Botando o quadril um dia, trabalhando e fortalecendo o quadril E a estabilidade do quadril pra voltar a jogar capoeira Vamos lá Esses cinco exercícios que eu vou mostrar aqui agora Vem pra todos os capoeiristas Mesmo pra aqueles que não tem nenhum problema no quadril São exercícios preventivos de recurso muscular Que com certeza pode evitar que no futuro você tenha alguma lesão no seu quadril Então já vai deixando o like Mas eu prefiro que você se inscreva Porque com certeza você já assistiu vários vídeos nesse canal E ainda não está inscrito Nesse exercício eu trabalho a elevação de quadril Eu levanto as pontas dos pés, ficando nos calcanhares Fazendo assim um nível mais avançado pra poder fortalecer A musculatura mais profunda das nádegas, do quadril e da coxa E com a medicina de bala de três quilos nas mãos Faz com que o meu corpo todo esteja ativo O corpo trabalhando como um sistema O que é muito importante Nesse segundo exercício É o mesmo exercício passado Só que no nível ainda mais elevado Onde eu uso nos pés Como vocês estão vendo Essa prancha de equilíbrio Onde o esforço que eu faço Pra me manter nessa posição é muito maior Trabalhando com muito mais intensidade Toda essa musculatura mais profunda Que eu acabei de falar E com a medicina de bala na mão Lá em cima Faz com que meu corpo todo esteja trabalhando Nesse terceiro exercício Eu trabalho agora em pé Na prancha de equilíbrio Eu tive artrose nesse tempo E como a artrose causa normalmente Um desbalanço muscular O que eu procuro fazer com esses exercícios Exatamente que o que o meu lado esquerdo Foi onde eu tive a artrose E tive que fazer a cirurgia Volte a ter a musculatura tão forte E alongada E com a mobilidade Do que o meu lado direito tem Esse é o trabalho que eu preciso fazer agora Pra poder voltar a jogar capoeira Então aqui eu tento Causar o desequilíbrio na prancha Pra poder a musculatura reagir E me voltar ao equilíbrio Dessa forma fortalecendo o quadril Do meu lado esquerdo Eu sinto que ele é um pouco mais fraco E ainda está um pouco mais fraco Do que o direito Mas esse trabalho é exatamente Pra poder com que os dois lados Estejam a mesma força A mesma musculatura E a mesma mobilidade E assim me facilitar A ter mais confiança Pra voltar a jogar capoeira Bem, nesse quarto exercício Eu vou já pra uma parte Mais específica da capoeira Eu aqui estou gingando Com o elástico na perna Pra poder firmar e dar equilíbrio Na ginga E me dar confiança também psicológica Pra voltar a jogar capoeira E esse movimento eu alterno Com o movimento do equilíbrio Na prancha de equilíbrio Eu tento aqui fazer movimentos Similares ao da capoeira Que a gente faz na roda de capoeira Como balanço Agachando um pouco Fazendo um sapateado Que é mexendo os pés De um lado pro outro Causando um desequilíbrio Porque a capoeira É uma luta É um esporte Que a gente se mexe Em todas as direções Pra cima, pra baixo Pro lado direito Pro lado esquerdo E tem muito desequilíbrio Nesses movimentos E aí eu volto a fazer a ginga Automaticamente Pra poder causar Mesmo uma exaustão muscular Pra musculatura estar pronta Pra quando eu for voltar Toda a capoeira E eu já tenho que Com essa confiança Tanto na minha musculatura Como psicologicamente Que eu posso fazer Aqui eu alterno Com o movimento de prancha Você vê que eu faço A prancha também Causando um certo desequilíbrio Nas minhas mãos Pra poder o quadril Lá atrás Trabalhar legal Porque todos esses impulsos Vai ser preciso Na hora da roda Que são movimentos Que vem de surpresa Que temos que reagir Com a velocidade De certa forma Automática E se o quadril Não está seguro No meu caso Que eu fiz a cirurgia Pode me causar Uma certa Uma certa falta De confiança E isso que eu quero Começar a trabalhar Pra voltar A ter confiança Pra jogar capoeira Nesse quinto exercício Eu volto a trabalhar Com a bola Com a Bola medicinal De 3 quilos E com a prancha De equilíbrio Aqui eu trabalho Com o joelho fraccionado Lançando a bola Pra cima No começo Aqui no centro No meio Mas vocês vão ver Que eu vou alternar Lateralmente Tanto do lado esquerdo Depois eu volto Novamente para o meio Passo para o lado Direito E dessa forma Eu vou causando Uma exaustão muscular Ao mesmo tempo Que eu trabalho No desequilíbrio Vou trabalhando Tanto a parte superior Como a parte inferior Do meu corpo Aqui eu vou alternando Agora do lado esquerdo E do lado direito Pra forçar cada vez mais A parte muscular Com equilíbrio E desequilíbrio De uma forma lenta Jogando de um lado Pro outro Agora eu fico Só de um lado Jogando a bola Depois eu troco Para o outro lado E começo novamente A jogar a bola Para cima e para baixo E de certa forma Eu tento fazer sempre Algumas vezes a mais Do lado esquerdo Do que do lado direito Porque o lado esquerdo É o que eu preciso Forçar ou reforçar A mais Por causa dessa estabilidade E tento criar situações Assim né Movimentos Que me Dê o desequilíbrio Ainda mais com essa Agora que eu estou Com a bola Que é um peso a mais Pra poder trabalhar Trabalhar realmente Na exaustão muscular Pra poder depois A musculatura Estar firme E reforçada Pra eu voltar A jogar capoeira Com confiança né É um trabalho Forte e pesado E além dos exercícios De reforço muscular Faço também Muito alongamento E exercícios De mobilidade Que estão aqui Nesse vídeo E aos poucos Eu estou voltando A jogar capoeira A jogar capoeira Valeu rapaziada Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo Até o final E pra você Que chegou aqui Vai uma sugestão Duas sugestões Na verdade Uma playlist E um vídeo Com certeza Vocês vão gostar